O Conselho Nacional de Trânsito adiou por pouco mais de três meses o uso obrigatório do extintor veicular do tipo ABC. A resolução que prorroga o prazo para 1º de julho foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério das Cidades, a mudança foi motivada pela falta do produto no mercado. Após o novo prazo, os veículos automotores somente poderão circular equipados com os extintores do tipo ABC. O do tipo A combate incêndios em materiais sólidos, como tecidos, borracha e também espumas. O do tipo B serve para apagar incêndios provocados por líquidos inflamáveis, como querosene e gasolina, entre outros. E do tipo C serve para incêndios em equipamentos elétricos. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti